Aí galera, a massinha Olha o tamanho do lambari, dá pra divertir o dia inteiro Aí galera, aquela massa Tá aqui agora Traz um pouquinho de farinha Que ela vai tá Já vai tá um pouco mole, uma semana Agora você deu liga nela Bora pescar agora Vamos atrás da cilaca Galera, aqui ó Essa é a massinha de banana A receita tá aqui em cima Vou deixar pra vocês Vamos olhar qual que é a eficiência dela agora Galera, na massinha da banana Fica vendo Vamos ver se dá resultado Essa é a massinha de banana Vamos ver o que vem lá Tilápia É pequenininha, é legal, mas pra brincar Pessoal, a massinha da banana O link tá aí, facinho de fazer Aí ó, vamos E vamos pescando elas E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá